E essa parada aí da Dani Russo, chegou a ver? Cheguei. Eu sabia que vocês iam me perguntar isso. Eu sabia. Eu não sabia. Eu sabia que a conversa ia chegar nisso e em relação a outra menorzinha lá. Então, o que acontece? Ela lançou a melhor do baile, mas eu acredito que... Na verdade, ela falou pra mim, né? Vou do começo. Ela lançou e me mandaram. Eu conheci a Dani Russo através do meu namorado, porque ele sempre assistiu esses vídeos, assim... Esses vídeos que eram bastante popular e tal. E ele falou assim, meu, se liga nessa menina. E no final ela falava... Putz, como que é... Pode falar... É a música dela, eu esqueci, gente. É melhor do baile, mas... É melhor do baile, mas eu não flagro a letra, não. Então, aí ela falava um negócio assim, na música, no final do vídeo, e ele falava... Meu, é você. Aí eu dei risada, né? Falei, nossa, que legal. Depois de um tempo, ela começou a ser MC e ela lançou a música. Muita gente me mandou. Muita gente. Vários amigos meus. Chegava direct, perguntando. Não me incomodou. Sabe? Eu só ficava meio surpresa por ela nunca ter falado de mim. Não era obrigação dela. Mas ela tinha uma referência, né? Não era uma obrigação, mas ela tinha uma referência. No final do ano passado, ela me procurou. Ela falou que ela tava internada e tal, aí ela me procurou, que ela teve, tipo, uma... Ela falou que ela queria falar comigo. Aí ela me procurou através do meu irmão. Meu irmão passou o contato... O contato dela. E a gente começou a se falar. Na verdade, ela tava tentando me ligar e eu trabalhava na época. Não dava pra eu falar. Toda vez... Na vez que ela me ligou, tava trabalhando, eu falei, não dá. Aí teve um outro dia, um outro dia. E teve uma vez que eu tava em casa, ela me ligou. E a gente ficou uns 40 minutos conversando. Aí ela falou... A gente trocou ideia sobre vários assuntos, tal. E ela falou que... Ela me agradece até hoje. Igual a Tasha falou, né? Ela agradece até hoje que eu fui uma referência pra ela. Pela Melhor do Baile. Não foi ela que escreveu. Ela me explicou que foi outra pessoa. Mas que ela, tipo... Ela me queria como referência porque... Ela me colocou como referência porque ela curtia muito. Então, foi isso. Foi uma coisa, tipo, bem resolvida, assim. É que a música é melhor do baile, né? Ficou meio estranho pra quem acompanhava, tá ligado? É, entendeu? E ela nunca falou sobre o assunto. Ela nunca abriu a boca pra falar... Ah, peguei da menorzinha. Peguei não. Tipo, tirei como referência da menorzinha. Porque hoje em dia é comum, né? Ter outras músicas, por exemplo, com frase do Chorão. Com frase de outras... Tipo, esse acústico. Poesia acústica. É poesia acústica? É poesia acústica? Que tem um, dois, três, quatro. É poesia acústica? Isso. Que sempre pega frases de outras músicas. Então, era comum, assim. Eu achava que ela fosse me procurar bem antes. Mas não era obrigação dela. Mas eu achava. Mas, de resto, tá tudo resolvido. Assim, ela conversou comigo e eu falei pra ela ficar de boa, assim, sabe? Eu não fico pilhada com essas coisas, não. Então... Ah, tá certo. É legal saber que as pessoas falam Oh, peraí. É, então... Tem alguma coisa aí, viu? Peraí. É, porque quem conhece tá ligado. Quem conhece tá ligado. Mas eu sou bem tranquila com relação a isso. É isso, meu povo. Da hora o corte, né? Então, mano, faz o seguinte. Pra você acompanhar diretamente, se inscreve no canal de cortes aí. E também vai na descrição do vídeo que com certeza vai estar o link lá pra você ir direto pra entrevista completa. Demorou? Tamo junto. Rap falando podcast. Rap falando podcast.